Estima-se que existe 27 mil micro e pequenos empresários em Governador Valadares, três em cada dez mês, que são os microempreendedores individuais, estão inadimplentes com o pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional, de acordo com o levantamento do Sebrae Minas. A reportagem está aqui, pode balançar. A inadimplência em Minas ficou abaixo da média nacional, que registrou 44,6% dos microempreendedores individuais com recolhimentos em atraso. O pagamento em dia do documento de arrecadação do Simples Nacional é uma das condições para o empreendedor ter o registro ativo. O MEI tem que fazer o pagamento da guia DAS mensalmente, essa guia vence todo dia 20, e o MEI precisa fazer esse pagamento, que é do documento de arrecadação do Simples Nacional. O DAS é emitido diretamente pelo site do Simples Nacional, nós fazemos a emissão aqui no Sebrae. Estar em dia com os pagamentos permite acesso a vários benefícios, que podem ser perdidos devido à inadimplência. O MEI precisa fazer esse pagamento para não perder os seus benefícios como microempreendedor individual, que são eles, né, direito ao auxílio-doença, aposentadoria por idade ou por invalidez, pensão por morte, auxílio-reclusão e licença-maternidade também. Então é muito importante que o MEI mantenha o pagamento dessas guias em dia para não perder esses benefícios. O seu José é mecânico de bicicletas desde 1999. Em 2017, ele aderiu ao MEI. Diz que a decisão trouxe inúmeras vantagens. Por isso, ele cuida para manter os pagamentos em dia. Manter ela em dia é bom para mim, para o meu futuro, porque eu penso no meu futuro, né? Amanhã e depois eu posso precisar de um benefício, entendeu? E aí eu tenho esse benefício. E eu penso também amanhã e depois na minha aposentadoria, se Deus permitir que eu vou aposentar também, né? Tem esse detalhe. Segundo dados da Receita Federal, Minas Gerais tem 600 mil microempreendedores individuais. Só em Governador Valadares, são 27 mil MEIs ativos. A maior parte deles são cabeleireiros ou profissionais do comércio varejista de vestuário. Dono de uma barbearia há sete anos, Sheiliston conta que foi por meio de uma conversa com um amigo que ele decidiu se formalizar. Para ele, manter os pagamentos em dia dos documentos de arrecadação é muito importante. Primeiramente, estar de acordo com as normas da Receita Federal, né? E também garantir os direitos que o MEI tem aí, os benefícios, né? Facilidade com o empréstimo, as linhas de crédito que o governo oferece, né? E também, como eu disse, estar certo com as questões aí para exigir um direito, né? Que a gente também tem que estar certo, né? Se for para me exigir os direitos que o MEI tem, né? Eu tenho que estar certo também aí com os pagamentos, né? Os valores pagos mensalmente pelos microempreendedores individuais podem variar de R$ 70,60 a R$ 76,60, dependendo da área de atuação profissional. A assistente do SEBRAE explica como os inadimplentes podem regularizar a sua situação. Quando deixa atrasar, não é possível mais utilizar aquela guia. É preciso ser feito um recálculo, né? Nós fazemos esse recálculo aqui e se o MEI não fizer o pagamento na data correta e acumular muitos débitos, além dos benefícios que ele pode perder, né? De benefícios previdenciários, ele também pode ter o nome dele inscrito na dívida ativa da União. Que essa inclusão é feita pela Receita Federal e aí o MEI pode ter esse CPF bloqueado. Então, além do CNPJ bloqueado, ele vai ter o CPF também.